Gravação iniciada, presidente. Vamos dar continuidade, então, ao julgamento dos processos faltados para o período da tarde, desse dia 24 de fevereiro. Nós iniciamos os julgamentos dos processos da Fischer SA, Agroindústria, em que o relator é o conselheiro Elcio Reis, e estamos com a participação, com acompanhamento, pelo doutor Rodrigo Fernandes. Nós vamos ao item 135 da pauta. Acabamos de julgar o 134, agora o 135. Com a palavra, Elcio, mas antes disso, Elcio, eu já identifiquei, pelo dispositivo, que são dois itens a mais que tem nesse processo. Seria o item D, que é reconhecer o direito a crédito nas aquisições de parte e peças utilizadas na manutenção de caminhões, utilizados no transporte de bens e insumos entre estabelecimentos. E também, aí, o item E passa a ser o item D do processo anterior, que é aquela questão de tela e nox. E aí, outro item que está se acrescentando nesse, é em relação ao direito a crédito dos gastos com energia elétrica consumida nos estabelecimentos da recorrente. Só que tem outros itens, Paulo, que eu neguei, e que não estavam no anterior. Ah, vai. Então, fica até o critério estar abordando e pontuando essas situações. Elcio, qual a palavra? Ok. Indo direto no voto lá, vou seguindo aqui. A preliminar de nulidade, a mesmíssima coisa, idêntico, a outra. Aí, vem na sequência aqui o conceito de insumo, da não cumulatividade, as leis. E aqui vem, embalagem, transporte, produtos acabados, a mesmíssima coisa. Aquisição de gás utilizado em empilhadeira, a mesma coisa. Aquisição de peneiras de aço, inox, telinol, a mesma coisa. Combustivo utilizado em caminhão, transporte, insumo, produtos acabados entre estabelecimentos, a mesma coisa. Aquisição de produtos químicos, limpeza e higienização, a mesma coisa. Crédito, aquisição de combustível na venda de produtos acabados, a mesma coisa. Agora, vem aqui o 2.7, a partir daqui muda. Eu vou lá. Crédito, aquisição de partes e peças, máquinas e equipamentos não utilizados no processo produtivo. Glousaram-se créditos relativos a partes e peças não utilizadas em máquinas e equipamentos diretamente envolvidos no processo produtivo. Partes e peças de ônibus e caminhões, em qualquer função, e as partes e peças para veículos da linha Fiat, tais como estrada e palio, bem como outras não suficientemente especificadas, como aço, chapas, carbono, barras. Tarugos, etc. Na manifestação de conformidade, o recorrente contestou tal glosa, mas somente em relação às partes e peças utilizadas em caminhão. Os seguintes termos. Em relação às partes e peças ao serviço de manutenção em combustível e caminhão, aí ele faz a defesa dele só em relação a essas partes e peças. Aqui também, ó. Os índices closados pela utilização relativamente a insumos e partes e peças de serviço de manutenção em combustível e caminhão sempre só restringem ao caminhão. Então, no recurso voluntário, o recorrente passa a contestar tal glosa de forma mais abrangente, mas apenas reproduzindo acordos do CARF relativos a partes e peças destinadas à manutenção de máquinas utilizadas diretamente na produção, não se restringindo às partes e peças de caminhões utilizadas no transporte de insumos e produtos acabados. Contudo, considerando que a LIDES se formou somente em relação às partes e peças utilizadas na manutenção de caminhões, e conforme a abordagem constante no sub-item 2.4 e 2.6 supra, são utilizadas no transporte de bens entre estabelecimento da pessoa jurídica e na venda de produtos finais, tais dispensos, por coerência lógica, devem propiciar também o desconto de créditos e contribuições, mas desde que observados os demais requisitos da lei. Aqui merece registro a possibilidade de se tratar de partes e peças que possam acarretar os caminhões vida útil superior a um ano, hipótese em que os créditos deverão ser descontados na proporção de encargo de apreciação. Isso aqui é difícil, porque o veículo hoje em dia, cada ano que passa, o valor vai se dissipando, né? Então, eu só fiz, mas achei bom fazer essa ressalta. Votamos isso ou você pode seguir? Não, vamos votar. Então, o relator está reconhecendo o direito ao crédito na aquisição dessas partes e peças utilizadas na manutenção de caminhão, e esses caminhões foram utilizados no transporte de bens ou insumos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica na venda de produto acabado, sendo que, se tratando de parte e peça que possa acarretar ao caminhão vida útil superior a um ano, o crédito deve ser descontado na proporção dos encargos de depreciação. É o item, Pedro, 135. Qual é o processo, senhor presidente? O item 135, processo final 2008-58. Ele acabou de ler, esse item é o 2.7, na folha 17 do voto. Condições de votar já, o Leonardo? Só esse item. 2.7 da minuta. Em que ele está reconhecendo o direito, condicionado a isso. Essas partes e peças, ele já delimitou, que é nos caminhões utilizados no transporte de bens ou insumos, na venda de produto acabado. E elas não podem acarretar aumento da vida útil. Eu acompanho. Tá. Mara, já dá para votar? Dá, sim. Para não complicar muito, eu vou acompanhar também. Porque, se parar aqui, o que for caminhão, o que transporta produto acabado e tal. Vou acompanhar. Ok. Pedro. Também acompanho. Arnaldo. Eu preciso de mais um minuto, senhor presidente. Tá. Tá. Elcio, para me ajudar aqui, essa leitura, que eu não consegui acompanhar, que eu estava procurando o processo, e não consegui acompanhar a tua leitura do voto. Ok. E aí, efetivamente, o que está sendo reconhecido aqui? São partes e peças de manutenção de caminhão. Qual caminhão? O caminhão que ele utiliza para fazer frete. Ele mesmo, é o caminhão próprio da empresa. Mas, é para transportar bens entre estabelecimentos de pessoas jurídicas, na venda dos... Eu até faço referência ao item 2.4 e 2.6. São os dois itens que nós cuidamos. Do frete entre estabelecimentos e o frete na venda. E eu faço referência a esses dois itens, aí nessa parte. Então, quer dizer, eu estou dando partes e peças nesses caminhões que são utilizados entre estabelecimentos e nas operações de venda. O problema é que, nesse caso aqui, não vai dar para separar. Aqui é complicado separar, né? Não tem como. Eu acho que os caminhões são os mesmos. Por isso que eu estou acompanhando. Porque eu acho que vai ser muito... Nesse caso, se você não aceita em um dos períodos, ou na venda, ou entre estabelecimentos, nega tudo. É negar. Ou você nega tudo. É. Por coerência... É. Eu não sei se por coerência a gente nega tudo ou a gente aceita tudo, né, Elcio? Esse que é o problema. Porque ele é utilizado em algumas... Em alguns transportes que a gente reconhece. Mas a contraposição que eu fiz em nega tudo não foi com dar tudo. Foi com negar meio. Então, eu não fiz a contraposição com dar tudo. Eu vou adiantar aqui. Eu vou acompanhar. Eu também vou acompanhar, porque eu acho que seria uma... Seria incoerente. Seria incoerente eu aceitar alguns transportes e não reconhecer. Olá, Elcio. Estou acompanhando. Márcio, está bem? E eu também. Tá. Pode seguir. Elcio. Gente, esse negócio de insumos, de piscofins, vou te contar, viu? Vai dar uma depressão, cara. Vamos lá. Não, imagina o contador da empresa, né, Elcio? E tem 2.8. Crédito na aquisição de partes e peças. Utilização geral. Desculpa, Elcio. Elcio, desculpa te interromper antes de tu avançar. É que, na verdade, a gente até... Eu daria aqui por fundamentos diferentes, inclusive, né? Porque eu tenho em função de ser insumo em relação àquilo que transporta insumo. E eu tenho também, em relação ao inciso nome, daquilo que seria na venda. Até os enquadramentos são diferentes, né? Mas aqui, o meu enquadramento é parte e peça da manutenção de máquinas e equipamentos. Eu considero o caminhão se incluiria nesse item. Mas vamos lá. Agora, só para você também observar, sabe, Elcio? No geral, as outras turmas não entram nesse detalhe, não, viu? As outras turmas não entram nesse detalhamento, não. Elas só dão ou não e... É, porque tem gente que é chata, né, Nara? É, tem turma, é só... Aí vem aqui, ó. Esse aqui, o 2.8, aquisições de partes e peças, utilização geral. Ele não especifica onde é utilizado essas partes e peças. Não há uma demonstração. Então, eu estou negando aqui. São armários, equipamentos de laboratório, materiais de escritório, equipamentos de informática, discos de corte, eletrodos, lacres para carretas, fibras de limpeza, lente para inspeção. Ele só pede, mas não especifica, não dá um esclarecimento maior. Até que o lacre para carretas, né? Poderia até dar, mas eu acho que merecia ter avançado um pouco mais na defesa. Votamos esse item? Eu não tenho propriedades. Isso daí é tudo material de escritório, né? Móveis de escritório. Paulo, você está sem som. Paulo, você está sem som. Alguém diverge do relator? Não. Não? Todo mundo manifestou não? Eu também não? Segue, então, Laércio. Laércio. Elcio. Ficaram bem na cabeça, hein? Dois pontos nossos são aquisições genéricas. Também não especifica o que é. É compra de material de empresa EPP, compra, uso e consumo, diversas ferramentas, materiais usados, oficina, outros suprimentos. Então, eu estou negando também. Foi genérico, absolutamente genérico. Total. Na descrição e na identificação. Ok. E a genialidade vale para o item 2.10 e 2.11 também. E 2.12. Só pede, mas não dá esclarecimento nenhum. Serviço de manutenção relativos ao ETE, né? Serviço de manutenção de laboratórios. Pois é, esse daqui, se ele tivesse defendido direito, a gente daria. O de laboratório, né? É, e fluente também. Pois é, fluente também, exatamente. Nós daríamos, mas eu estou vendo o recurso se limitou o tratamento de água a citar dois acordos. Pois é. Não tem um parágrafo explicando o que é. Pois é, esse que é o problema, que foi o Elcio falou, está sem defesa, né? E no relatório eu pus, no recurso ele só traz decisões do CARF, genéricas. Não especifica nada. Eu acompanho. Alguém diverge? Não. Então, negado. Segue ela. Eu não sei nem por que eu pus isso aqui, ó. É crédito, frete, soda, tambor, vazia, resíduo. O recorrente não se contrapõe a glória dos valores de frete, soda, tambor, vazia, resíduo. Logo, o tratamento de matéria que não será analisado. Nem precisava ter aqui, né? Porque não estava no recurso. Aí vem os encargos de depreciação, que é aquela questão de bens adquiridos antes de 1º de maio de 2004. Aí, aqui tem aquela questão que o Pedro e o Laércio divergem, né? Você separou aí, né, as duas, né? Eu e o Laércio. Não, porque no 2.14 eu posso usar o antes. E o 2.15 é depois. É porque ele discute a questão dessa regra de bens adquiridos antes de 1º de maio de 2004 de forma isolada, genericamente. Aí depois, quando é no item específico, a defesa é outra. Não, a gente está no 2.14, né? Estamos no 2.14. Exato. Aí quem diverge é o Toledo e o Laércio, né? Só. Eu concordo. Não. Não, é só os dois mesmo. E vocês mantêm a divergência, né? Laércio e... Leonardo? Sim, presidente. Nesse item, tem algum bem especificamente definido? Não, né? É só mesmo encargo e depreciação de bens do ativo de quebrados anterior ao dos 5. É só a regra. É só a regra. Tá, ok. Aí vem o 11.15, que é crédito, encargo... Aí ele entra no encargo e depreciação específico. Máquinas e equipamentos não utilizados diretamente no processo produtivo. Em relação aos créditos calculados sobre encargo e depreciação nos períodos autorizados pela lei, quer dizer, vencendo aquela questão do 1º de maio, a fiscalização nos glosou por considerar que as máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado não eram utilizados diretamente no processo produtivo. O recorrente argumenta que todos esses créditos se relacionam a bens que compõem o processo produtivo e que a lei não exige que eles sejam diretamente aplicados ao processo de produção dos bens destinados à venda, bastando que estejam relacionados direto ou indiretamente ao processo produtivo e à comercialização. No anexo 8º do relatório fiscal, Folha 142 e 143, encontram especificadas as referidas máquinas e equipamentos, sendo possível constatar que grande parte deles se refere a veículos Gol e Honda, licenças de uso de software, placas multifunções para Jaguar, upgrade do AutoCAD, etc. Não prestando recorrente nenhum esclarecimento adicional que pudesse demonstrar que tais bens fossem utilizados no processo produtivo. De suas identificações genéricas, a conclusão que se chega é que eles podem ser utilizados em diferentes atividades da pessoa jurídica, o que contraria a estipulação prevista no inciso 6º do artigo 3º. Lá ele fala que é máquinas e equipamentos utilizados na produção. Então, Nero. Ok, alguém diverge? Leonardo? Só uma dúvida. Mas está negando aqui o item anterior que não fica prejudicado, Elcio? Não, é porque a fiscalização, ela glosou as depreciações totais dos bens adquiridos antes de 1º de maio. Então, quer dizer, se a gente revertesse essa decisão, a gente teria que botar, conceder as depreciações a todo o período, independentemente de quanto bem foi adquirido. Agora, esse item que eu acabei de ler, ele se refere só aos bens que foram adquiridos a partir de 1º de maio. Aí, o conselheiro Amara, acho que nesse tópico você tinha falado alguma coisa da interpretação do conselheiro Elcio, foi nesse? Não, nesse não. Da interpretação, não. Eu acompanhei ele. Quem divergiu foi só o Laércio e o Leonardo, que eles entendiam que já aplicava a lei, né? É, mas nesse... Um julgado, né? É um julgado que está ainda com... Com a modulação de efeitos, né? Mas nada a ver nesse ídito. Isso aí foi do item anterior, né? Tá. Qual o item que está agora? No 2.15. Só fazer uma explicação aqui. Como a depreciação, a gente está mecanando, né? Por não serem bens aplicados na produção, aquela regra de antes de 1º de maio, Mas só vai valer pastelas inox lá. Tá. Ah, tá. Isso é ela que vai ser dado o crédito. Não, o negócio da depreciação que eu falei é do ativo imobilizado. É dos prédios que não são os da produção que eu falei. Amara, inclusive, esse relatório fiscal, se você quiser dar uma olhada, o próprio fiscal esclarece lá que a depreciação... Tanto é que nenhum deles a gente fala de edificação, né? Ele deu para todos os imóveis. Inclusive, ele fala isso. O dispositivo da lei fala imóveis aplicados nas atividades do contribuinte. Ele não especifica que é só na produção. O próprio professor, olha lá. Foi muito... Eu vou olhar lá. Porque eu acho que tem orientação da COSIT para não fazer disso desse jeito, não é? Da fiscalização, a orientação deles é para fazer só na produção. Mas eu acho que a COSIT não nos vincula, né? Não, não. Estou falando do fiscal ter feito isso. Ele está vinculado. Pois é. Mas eu acho que não deve existir tão específico assim, não, Amara. Eu acho que... Pessoal, vamos voltar ao item 2.15. O crédito está sendo negado para esses encargos de depreciação. O recorrente não se desincubriu de demonstrar que os referidos e equipamentos eram utilizados no processo produtivo. Alguém discorda? Então, negado o provimento. Elcio, eu posso não ter me atentado, mas o crédito está sendo reconhecido em relação à energia elétrica. Isso já foi abordado? Não, tem mais. Então, continua. É o último erro de fato, né? Erro de fato, isso. Ah, é nele. Tá. O recorrente alega que ao realizar a retificação do DACOM, por um lapso, deixou de indicar na sua linha 26 o valor de 53.196,83, referente a um ajuste de mercado interno do mês de julho de 2004, atinentes a créditos extemporâneos de energia elétrica adquirida de fevereiro a junho de 2004. Os quais se encontravam devidamente contabilizados, dado esse que constou do demonstrativo original, tendo a fiscalização desconsiderada tal fato. Argumento recorrente que, confrontando o DACOM original com o retificador, esse erro mero equívoco poderia ser facilmente identificado e corrigido, em prol do princípio da verdade material. O inciso 3º do artigo 3º da lei 10.133 autoriza o desconto de créditos relativos à aquisição de energia consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não restringindo, por conseguinte, a energia utilizada na produção. Na linha 26 do DACOM original, na folha 259, constou o referido valor a título de ajustes positivos de crédito. Valor esse não reproduzido na mesma linha do DACOM retificador. Constatação essa que vai ao encontro da compensação do recorrente. Esclareça-se que, conforme já decidiu essa turma julgadora, aí também aqui eu tirei a jurisprudência consolidada. Conforme já decidiu essa turma julgadora, os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada sua não utilização em períodos anteriores. Eu vou divergir aí, porque eu acho que tem que retificar as declarações demonstrativas. Eu poderia que até tenha posto uma decisão da Câmara Superior, que elas dispensam a retificação do DACOM e tudo, mas eu achei que não seria necessário. Como vota, Leonardo? Acompanhe. Ok. Pedro? Mara já divergiu. Acompanhe também. Arnaldo? Eu vou acompanhar também. Claércio? Acompanhe. Márcio? Acompanhe. Eu também acompanho. Márcio, você estava me acompanhando, hein, Márcio? Você falou que isso era pensamento de contadora, que tinha que retificar tudo. Então, nesse item, reverteu-se as glosas, concedendo crédito temporâneo, desde que comprovada sua não utilização em períodos anteriores. vencida a conselheira Mara, que negava... Eu fiquei... Essa frase aqui, Mara, ó, desde que foi comprovada a sua não utilização em períodos anteriores. Essa frase eu concordo, essa frase eu concordo, quer dizer, eu tenho que ter... Mas eu fiquei nessa frase, independente de retificação da declaração do demonstrativo, porque essa frase, para mim... São os dois lados da moeda mesmo. É. Verdade, é verdade. Pronto, gente, votou o item 135. Então, aquilo que é igual ao outro, vou repetir, não vou nem falar o que é. Próximo, é o 136. É o 11-2008-27, não é isso? Isso. Ok. Então, é o mesmo esquema, né? Muita coisa aqui vai ser igual aos anteriores, vou direto para o voto. Aqui a gente tem... Aqui eu pus o... Antes de entrar no item 1, tem um parágrafo aí que eu pus aqui, esse aqui é diferente. Inicialmente, deve ser destaca enquanto na manifestação de conformidade o recorrente se contrapusera ao despacho decisório, abrangendo genericamente todas as glosses efetuadas pela fiscalização, no recurso voluntário ele delimitou sua contrariedade a determinados itens, claramente especificados, razão pela qual o presente ANAS se restringirá a esses últimos, tendo por definitivas as demais glosses não contraditadas nessa segunda instância. Aí tem esse item 1 aí, aqui não tem preliminar de nulidade. Aqui tem uma questão da prescrição do DACOM retificador. Preliminarmente, o recorrente alega que após a apresentação do DACOM original, ele identificara diversos equívocos com relação aos valores inicialmente declarados referentes aos créditos da linha 1 a 15 do demonstrativo. Créditos esses que se confundiam, havendo valores pertencentes à despesa de energia elétrica na linha correspondente à despesa de aluguéis e assim por diante. Razão pela qual se retificou o DACOM, realocando-se os valores, mas vindo a fiscalização a rejeitá-los sob o fundamento de ocorrência da prescrição, fundamento esse por ele considerado incorreto. Aduziu também que, considerando os DACOM original e retificador, houvera apenas realocação de valores, o que não significava que os valores do demonstrativo retificador não se encontrassem no DACOM original, pois, na verdade, e isso aqui ele afirma, houve remanejamento de valores em diversas... Ah, não, é outra item. Houve remanejamento de valores em diversas linhas. Informou ainda que, em relação a julho e agosto de 2004, os valores declarados originalmente eram maiores do que os valores declarados no DACOM retificador, não havendo que se falar em prescrição. Contudo, consta dos relatórios fiscais que, inicialmente... Aqui tem dois relatórios fiscais. Inicialmente, a auditoria seria executada mediante o confronto dos dados fornecidos pela contribuinte e meio magnético, inclusive memórias de cálculo e aqueles constantes dos DACOM, transmitidos periodicamente à Receita Federal. Sendo que, esse procedimento mostrou-se inviável, haja vista que a contribuinte não logrou compatibilizar os dados apresentados com aqueles informados nos DACOM, razão pela qual, para contornar as citadas dificuldades, possibilitando a interpretação dos dados apresentados, em 9 de nove de 2009, a contribuinte foi autorizada apresentar a DACOM retificadores para o período de 1 de 2003 a 12 de 2006, o que efetivamente fez em 14 e 15 de nove de 2009. Constou também dos relatórios fiscais que, ainda em 9 de nove de 2009, a contribuinte esclareceu que seriam incluídos nos DACOM retificadores valores que gerariam efeitos, até então, não considerados na apuração dos créditos do PIS no regime não cumulativo, partes e peças do setor fabril, serviços de manutenção pagos a pessoas jurídicas nacionais e depreciação gerada a partir de agosto de 2004, de bens adquiridos antes de 1 de 5 de 2004. Então, quer dizer, teve inclusão de itens, não foi só remanejamento de linhas, né? Teve inclusão de itens. Além disso, constam dos autos correspondências enviadas pelo recorrente à fiscalização relativas à matéria sobre comento, no período de 9 a 30 de setembro de 2009, em que constaram as seguintes informações. Sol negrito. Solicitamos-lhe autorização para retificar os DACOMs relativo a esse período. As informações a serem retificadas já estão inclusas nos arquivos magnéticos. Estamos incluindo nesse DACOM crédito de PIS e COFIS não cumulativo relativo a, quer dizer, está tendo inclusão, partes e peças de reposição do setor fabril, serviços de manutenção pagos a pessoas jurídicas e depreciação de peças. Aí vem mais. Apresentamos em anexo as memórias de cálculo e e-mail magnético, planilhas Excel, correspondentes às apurações de crédito decorrendo da inoculatividade relativos aos períodos mensais de 1 a 12 em 2006. E demonstrativos em papel denominado resumo da ACOM, bem como a ACOM respectiva da ACOM-redificadores. Houve apurações de crédito de PIS e COFIS a ressarci em valores maiores, ele mesmo informou. Aqui no recurso ele fala que é menores, né? Que é originalmente apurados. Informou porque estaremos apresentando nos próximos dias os respectivos pedidos de ressarcimento. E tem mais coisa aí que eu não negretei porque deve ser repetida. Verificando o recente Supra que após solicitar autorização e fiscalização para retificar o DACOM, o recorrente informou o seguinte, as informações de ser retificadas já estavam inclusas nos arquivos magnéticos apresentados. Foram incluídos no DACOM-redificador outros créditos relativos à parte de peças do setor fabril, papapá. Foram entregues à fiscalização as memórias de cálculo e-mail magnético em planilhas correspondentes às apurações do crédito relativo aos períodos mensais de 1 em 2003 a 2 em 2006, bem como os demonstrativos dos recorrentes. No DACOM-redificador, houve apuração de crédito a ressarcimento em valores maiores que originalmente apurados. Dessa, portanto, que após certificar o DACOM, o recorrente prestou em fiscalização apenas o esclarecimento de Supra, nada dizendo sobre os argumentos incetados apenas no âmbito do processo administrativo, a saber, ocorrência de confusão entre créditos, despesas de energia elétrica e de aluguel, dentre outros, realocação de valores entre linhas diversas, e o fato de que os valores declarados originalmente no DACOM eram maiores que os valores declarados no DACOM-redificador, não havendo que se falar em prescrição. Salta aos olhos a contradição da defesa, ela teria que ter sido mais específica, eu acho, no recurso. Pois, enquanto que durante o procedimento fiscal ele informar que os valores de crédito constante no DACOM-redificador eram maiores que aqueles no DACOM-original, o processo administrativo passa a reforçar justamente o contrário. Também no recurso, ele alega que ocorrera apenas a realocação de valores entre linhas do demonstrativo, enquanto que correspondência civilização afirmarem estar incluindo novos créditos. Além do mais, o DACOM-redificado tendo sido o DACOM-redificado em 14 e 15 de novembro de 2009, tem-se que os valores originalmente declarados relativamente ao período de 1 de setembro a 31 de oito de 2004 já haviam se tornado definitivos, em conformidade com o prazo prescricional do artigo 1º do decreto 20.910, cujo termo inicial é o primeiro dia do mês subsequente ao do período de apuração. Logo, as conclusões da fiscalização em DDRJ sobre essa matéria devem ser mantidas. Acho que aqui precisa votar, né? Tá, mas aqui o que seria se conseguisse se Alguém pode discordar de mim, né, e acha que tem que dar Tá, mas o que que estaria se concedendo com ele? Se acatar se acatar esse se acatar esse item tinha que considerar os valores que ele tá falando que ele colocou em linhas diferentes Ah, tá. Não estariam prescritos, né? É, exato. Porque se constaram do original ou só realocação? Ok Pode seguir? Alguém? Bom, já em já em votação esse item aí se alguém divergir do relator Não? Ninguém? Tá Então, pela sinalização ainda de gesto estamos te acompanhando Pelso pode prosseguir Aí, aqui, como eu falei, não tem preliminar de nulidade ou que já vem na sequência a questão do conceito de insumo, né? As leis E aqui vem aquela mesma coisa embalagem de transporte de produtos acabados que não alterou a mesma coisa Aqui também tem o gás utilizado em pilhadeira a mesma coisa Peneiras de aço inox e telas de inox a mesma coisa Aquisição de combustível utilizado em caminhão transporte de insumo produtos acabados estabelecimento da pessoa jurídica a mesma coisa Aquisição de produtos químicos limpeza e higienização a mesmíssima Aquisição de combustível na venda de produtos acabados também a mesma coisa Aquisição de partes e peças e máquinas de equipamento não utilizado do processo produtivo a mesma coisa do anterior Crédito de encargo de depreciação aquisição anterior a um dos cinco também a mesma coisa Crédito encargo de depreciação máquinas de equipamento não utilizado diretamente do processo produtivo também a mesma coisa Então é isso Então o que só muda aquela questão lá que nós já votamos o resto é igual Então acho que a decisão final é a mesma coisa do anterior Está sem som, Paulo Em relação ao item D não houve aquisição dessas telas anteriores a 30 do 4 que se houver no processo do mês passado Leonardo e Laércio divergiram Ele tinha adquirido antes de 30 do 4 Então creio que se manifesta Leonardo e Laércio se vão O anterior também tinha Leonardo, voz Eu mantém a divergência Eu mantém a divergência, presidente Mantenho também No período anterior conforme o RE lá o 566 Isso Eu já até anotei que vocês davam em maior extensão Leonardo Elaércio Leonardo Elaércio 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 São Tá Então O resto O resto ele é igual Oi Não seria de colocar a redação do mês passado Sim Que concediu o direito em maior extensão para alcançar as aquisições anteriores a 30 do 4 nos termos do julgamento do RE 599-316 Exatamente Já copiei e colei aqui para acrescentar no dispositivo Só peço atentar quando for revisar Quando for revisar Ok Bom Encerramos então o 36 Os outros itens que são idênticos já já repeti a a a redação dos anteriores Então encerramos o 36 Antes de ir para o 137 Isaías por favor Sim Presidente Por favor verifique para mim se o patrono da Lopesco se encontra ainda na sala e se estiver comunica para ele que é quase certo que não haverá tempo hábil para julgar os processos da Lopesco Se ele quiser Bom aí não havendo o julgamento ele vai ficar não havendo tempo hábil ele ele será transferido para para a reunião do mês de março Mas se ele houver disponibilidade não posso garantir mas é a possibilidade de estar voltando esses processos amanhã não no início da pauta no final da pauta da manhã ou no final da pauta da tarde Ok Presidente direita comunicado Ok Eu vou dar continuidade aqui Aí você pode me interromper Isaías E tem 137 então O 137 é idêntico ao anterior Então igual a 136 Isso E todos os dois de pis Tá Então vamos a 138 É o mesmo resultado do 137 que tem algumas peculiaridades E no mais ele é idêntico aos anteriores Ele é mesmo do 135 só que não tem erro de fato aquele erro de fato e aqui tem flete em soda e tambor Então vamos lá o 138 2008 19 é isso? Isso Indireto no voto né Aqui tem a preliminar de nulidade vem o conceito de insumo embalagem transporte gás na empilhadeira peneiras caminhão produtos químicos caminhão na venda combustível na venda aquisição de partes e peças de máquinas e equipamentos não utilizado no processo produtivo tá aceitando só em relação ao caminhão né foi na manifestação de conformidade só falou do caminhão aqui são de partes e peças também aqui tudo é por falta de identificação né tudo genérico a mesma coisa e vem aqui crédito frete soda tambor esse aqui o mês passado no processo tinha esse e nós demos que é o frete esses bens aqui são utilizados na produção né soda o tambor vazio e os resíduos eu tô dando os gás com frete com esses bens esse é diferente então acho que precisa votar tá sem som Paulo então o item B2 quer dizer o B2 do dispositivo não B3 do dispositivo que é frete no transporte soda tambor vazio resíduo que está sendo revertida a glosa no processo do mês passado foi concedido alguém diverge? desculpa exatamente o que é esse frete Elcio? é a movimentação desses itens entre os estabelecimentos da empresa o tambor movimento de um estabelecimento para outro a soda que é o insumo movimento de um estabelecimento para outro é nesse caso ok tá mês passado demos por unanimidade também acompanhe todos acompanhando pela Mara também sim presidente ok anotado pode continuar Elcio aí vem aquela questão da depreciação dos bens antes de primeiro de maio o depreciação de máquinas e equipamentos não utilizado no processo produtivo e aí é igualzinho o anterior só esse frete de soda tambor vazio resíduos que diferencia o resto é tudo igual ok então estou anotando aqui que no mais está seguindo o processo 136 não é melhor você pôr assim não tem sinal é porque o 136 não tem é preliminar de nulidade esse tem é que eu já anotei a preliminar de nulidade no início então aí eu já estou anotando que é igual no mérito o resto né é agora é o 139 só um minutinho isaías dê a palavra presidente o isaías pode falar presidente eu falei que a patroa ela ela preferiu que passasse a reunião que passasse para a próxima reunião mês que vem isso tá ok é já são 10 para 6 são vários processos e dificilmente em menos de uma hora ia dar conta dele e a gente cansado ia complicar então já fica até registrado que o processo os processos da Lopesco em que haveria sustentação oral eles vão sair de pauta por falta de tempo hábil e retornarão na pauta do mês de março obrigado isaías presidente posso falar então para conselheira sabrina que não terá necessidade de convocação não porque não é esse processo não ela quer se livrar da gente não o dela dá sim porque nós vamos acabar a ficha e ela estando na sala a gente volta vamos lá o próximo é o 13 o que? 9 139 139 que é 81 tá não vamos com calma vamos devagar que a gente tá indo né certo não é doutor Rodrigo o importante é julgar 139 2009 81 sim Elcio com a palavra aqui eu faço uma ressalva também né eu falo que logo no início do voto que não obstante a fiscalização ter feito uma gama expressiva de glose de crédito e contribuição o recorrente a parte do conceito de insumo amplamente abordado na peça recursal restringe sua contrariedade a tais itens e são eles que eu vou analisar aqui também não tem preliminar de nulidade aí vem aqui o conceito de insumo né na sequência vem a embalagem de transporte de produtos acabados que é a mesma coisa depois vem combustível de caminhão esse aqui deixa eu ver ele está identificado diferente deixa eu ver se tem alguma coisa diferente o recorrente se ampara em decisão do CAF parece que contrapor a glose da fiscalização relativa aos combustíveis consumidos em caminhões utilizados caminhões utilizados no transporte de insumos produtos acabados de diversas unidades do recorrente essa turma decidiu favoravelmente logo estou dando aqui né o crédito combustível entre estabelecimentos partes e peças do setor fabril serviços de manutenção pagos a pessoa jurídica esse aqui é totalmente novo é novo não mas aqui aqui eu chego aqui a conclusão a nossa que está diante de um amplo e diferenciado número de itens está aqui ó veículos Mercedes-Benz ônibus caminhão partes e peças para veículo em geral especialmente da linha Fiat Unufar Estrada Palio aí tem vários itens tem paros cantoneiras chave de impacto pneumática aí eu chego a essa conclusão aqui nota-se que está diante de um amplo de verificado número de itens cujos créditos restaram glosados não tendo contribuinte feito nenhuma referência a qualquer um deles no recurso voluntário logo por falta de identificação das partes e pés do serviço de manutenção bem como por ausência de demonstração de sua aplicação de processo produtivo mantém-se as referidas glosas aí vem aqui os produtos químicos acho que esse aqui não precisa voltar acho que está bem tranquilo ou não não todo mundo concordando com o relator entendi que sim aí os produtos químicos utilizados higienização a mesma coisa gás utilizado em pilhadeira a mesma coisa nitrogênio líquido álcool etílico hidratado anidro combustível consumido na venda esse é novo a fiscalização glosou concreto em relação ao nitrogênio líquido e ao álcool etílico vou considerar que tais bens embora suficientemente especificados pelo recorrente não atendiam o requisito de aplicação direta na produção tratando-se de insumos indiretos o recorrente afirma que tais bens se relaciona com seu processo produtivo tendo sido glosados créditos respectivos somente em razão do critério restritivo utilizado pela fiscalização na conceituação de insumos verifica-se no relatório fiscal que o nitrogênio líquido a granel é utilizado na inertização do tanque das carretas de transporte do suco de laranja integral até o local de embarque para exportação do porto de santos e o álcool etílico hidratado a nitro é aplicado como combustível para veículos da fábrica também como solução para refrigeração e reagente químico e análise laboratoriais verifica-se que está diante de produtos necessários à produção insumos e ao seu escoamento armazenagem frete na venda devendo ser revertidas as glosas respectivas a fiscalização glosou também os créditos relativos a combustíveis gastos na venda de produtos acabados em falta de previsão e aqui nesse aqui eu estou dando também nesse sentido considerando tratado de custo de frete a capa pelo próprio recorrente do transporte de produtos acabados concluído pela possibilidade de afastamento da glosa mas desde que aqui eu estou falando só do caminhão porque os outros e mais aqui eu já dei antes veja o que está diante de produtos necessários à produção que são o nitrogênio líquido o alquetílico hidratado o anidro eles mantêm a conservação do suco integral o primeiro e o segundo ele é aplicado como combustível para veículos da fábrica e isso não é contestado pela fiscalização só acontece o que considera não insumo direto a solução para refrigeração e reagente químico e análises laboratoriais eu estou acolhendo isso aí também ok esse item que é novidade em todos os processos mas eu acho que está está bem claro a utilização desses produtos químicos nitrogênio líquido alguém discorda da reversão do crédito em relação a esses itens Leonardo Mara Arnaldo Laércio e Márcio acompanhou o presidente está analisando ou já manifestou não eu estou eu estou de acordo de acordo ok então nesse item que é a novidade nesse processo E quanto àquela questão da data da aquisição para tem mais coisa Paulo tem mais coisa já não era achei que já ia direto nele não então tá então pode seguir Elcio aqui o próximo aqui nesse processo é só peneira inox não tem aqueles outros inox não é só peneira e tem aqui também bens adquiridos para revenda esse aqui é novo aqui também segundo a fiscalização a legislação tributária relativa à exportação indireta via empresa comercial exportadora de produtos adquiridos de terceiros veda a apropriação de crédito da contribuição para o PIS não cumulativo o recorrente após fazer uma extensa abordagem acerca da evolução legislativa relativa ao tema argumenta que a isenção da contribuição ao PIS exportação restringe-se as operações de venda de mercadorias as trading não alcançando-se mais empresas comerciais exportadoras que são tributadas normalmente então o artigo quinto inciso 3 da 10.637 prevê o PIS não incidirá na vendas à empresa comercial exportadora com fim específico de exportação o parágrafo quarto artigo 6 da lei 10.833 a mesma coisa parágrafo quarto o direito de utilizar o crédito de acordo com o parágrafo primeiro não beneficia a empresa comercial exportadora que tenha adquirido mercadoria com fim específico no inciso 3 do CAPT ficando vedado nessa hipótese a apuração de créditos nota-se que a lei faz menção a empresa comercial exportadora de forma genérica não restringindo o comando das empresas trade companies nos termos propugnados pelo recorrente estipulando expressamente que nas aquisições de mercadorias com fim específico de exportação inexiste direito a desconto de crédito logo mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização aqui eu não quis entrar aqui tem toda aquela discussão entre as trading e as demais eu acho que fugiria demais aqui do escopo eu acho que todo mundo conhece bem essa diferenciação ou não a diferenciação ou a falta de diferenciação em vários aspectos aqui no caso o meu ponto aqui de apoio é que a lei fala comercial exportadora genericamente ela não tem libido perfeito é a regra de que a trade não tem não tem direito a crédito aí vem aqui tem também os encargos de depreciação específicos nesse item do crédito na revenda alguém diverge Leonardo Pedro Laércio Márcio todo mundo e Márcio tá todo mundo acompanhou então Elcio aí vem aqui os encargos de depreciação dos bens ativos mobilizados relacionados ao processo produtivo a fiscalização grosou créditos relativos a encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 1º de maio de 2004 e de bens não utilizados diretamente na produção licença de uso moto refrigerador sensor material hidráulico armário medidor magnético de vazão rádio relógio furadeira monitor o recorrente aduzca nos tempos do inciso 6º artigo 3º de 10637 é permitido o creditamento da contribuição para o preço sob causa de depreciação das máquinas e equipamentos e outros itens ou ativos mobilizados adquiridos ou fabricados por pessoas jurídicas que seja utilizado no seu processo produtivo contudo aqui também o recorrente não descreve e nem informa a natureza a relação com o processo produtivo dos bens passíveis de depreciação a fiscalização elencou o número significativo de bens glosados eles acima identificados não tendo o recorrente feito nenhuma referência a qualquer um deles no recurso voluntário logo por falta de identificação dos bens bem como por ausência de demonstração de sua aplicação do processo produtivo mantém-se as referidas glosas Elcio só um minutinho que eu vou falar com o apoio Isaías está no seu horário né sim presidente precisamos interromper tá então pode interromper que nós vamos dar continuidade aqui por favor Leonardo também interrompa Pedro o 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